Entrevista com o meio atacante Dodô, jogador do Botafogo. Dodô, você passou por uma cirurgia no joelho no dia 12 de novembro, né? Como está a recuperação até hoje, quase cinco meses já? Bom dia. A recuperação está indo bem, graças a Deus. Estou na fase final já. Estou tendo respostas muito boas, estou tendo uma evolução boa. E mês que vem, provavelmente, já estou recuperado 100% para poder voltar a jogar. Ô, Dodô, falando um pouco, você já comentou um pouco do retorno aos treinos, cara. Como está a sua vontade para voltar a jogar, voltar a treinar? Está muito ansioso, cara, para isso acontecer? Ah, sem dúvida, a vontade é gigante, né? Porque eu venho fora dos gramados desde outubro e eu estou muito ansioso para voltar a jogar, para ajudar o Botafogo, para fazer o que eu mais gosto. E, se Deus quiser, ajuda a sair dessa situação. Dudu, hoje você encontra em que parte? Você já está na transição, não? Você falou mês que vem, você falou em abril, em maio. Como que é essa recuperação aí? É, na verdade, já estou em transição. Já estou fazendo uns trabalhos físicos para poder voltar fisicamente. E, provavelmente, no final de abril, já estou apto a jogar. Ô, Dodô, falando um pouco de dentro de campo, cara, sem entrar, a gente vai tocar um pouco também no assunto do vírus, que está deixando a gente dentro de casa. Mas, falando um pouco ainda dentro de campo, cara, seu gol contra a Ponte Preta foi o seu primeiro gol como profissional, né? Queria que você falasse um pouco dessa, da emoção que você sentiu, cara, naquele dia. Se você está, novamente, ansioso para voltar a marcar e entrar dentro do campo. É, então, na verdade, já vinha marcando gols pela base e só estava ansioso para o gol no profissional mesmo. E, quando eu marquei o primeiro gol, foi uma euforia, porque foi num jogo que a equipe inteira me postou segurança na hora de entrar. E eu joguei solto, joguei leve, foi ali que eu ganhei confiança. E, quando eu fiz o primeiro gol, eu só sabia expusir. Olhar a torcida comemorando e ir lá junto com eles. E como que está a saudade, Dodô, de voltar para o campo, assim, de jogar, cara? Você tem feito exercício com bola, já chutando no gol, tudo, né? Como que está essa saudade, cara, para voltar a jogar? Ah, parece que eu jogo futebol faz uns seis anos, velho. Chuto bola, mas a saudade só aumenta. Quanto mais chuto, mais aumenta. Ô, Dodô, falando um pouco de trabalho agora, cara, como que você está se recuperando com essa pandemia do coronavírus, cara? O que você tem feito de trabalho? Você está treinando quantos períodos por dia? Como está sendo essa recuperação? É, eu estou mantendo a mesma coisa, só que agora em casa, né? Os profissionais do Botafogo estão me orientando, estão passando via internet, o que eu tenho que fazer. E eu estou trabalhando aqui em casa certinho, bem tranquilo, para manter a recuperação em dia. O Dodô, o Basso comentou aí sobre o coronavírus, né? Como está aí o processo com a família? Você tem conversado com eles, com seus pais? Você está na casa dos seus pais? Você está aqui em pontão? Onde está ficando, Dodô? É, na verdade, estou aqui em pontão agora. Tenho conversado sim, passado orientações para elas, igual o clube passou para mim, igual a gente está vendo na TV também, para os meus avós estarem bem protegidos, porque isso não é uma brincadeira, né? Realmente, é uma doença que está matando muita gente e a gente tem que se prevenir. Ô, Dodô, para encerrar a minha parte com você, cara, o que a torcida do Botafogo pode esperar do Dodô nesse retorno aos gramados, cara? Pode esperar um Dodô mais forte, mais confiante, mais decisivo, que vai, com certeza, poder ajudar a equipe esse ano, trazer muita alegria para a torcida, porque é o que ela merece. Ô, Dodô, então você retorna no final do mês já treinar normalmente com o elenco. O Campeonato Brasileiro ainda não tem uma data exata para começar, porque a gente não sabe até quando vai a pandemia de coronavírus, a paralisação, ainda pode ser que volte o Paulista, mas, por exemplo, se o Brasileiro começasse naquela data marcada, dia 2 de maio, você já teria condições de estar jogando, Dodô? Provavelmente sim, provavelmente sim, a gente ia estar trabalhando mais firme ainda para poder ir quanto tempo para a entrada de campo. Obrigado. 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 Obrigado.